Aaaaaaaaaaaaaa E aí DJ AFB, tá foda mesmo em Ai tchau um moda putter rarabeja Quer da na na.. Pinta na Piu Eu desce,ao, desce,ero,폈 Eu desce,estra,adas Desce, desce.. Desce, descs Desce e desce, estira na piroca Se tu quer piro toma piroa.. Eu quantas horas pra poder fure Eu te dei seja cita de leve pro meu que te leva piro Tome, tome, tomeini Tome, tomei Tome, tomei Muito obrigado, muito obrigado Mais brabo que o DJ FB, rapaz Ainda dá pra nascer De onde é que o DJ FB, rapaz Ainda dá pra CRM, rapaz Ainda dá pra nascer shots . . . . . . suspended naval ajuda iana dom av 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 Toma 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 Tom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau